Jornal da Manhã. Você está na M.T. Esse é o DJ Paulinho. Super raivado. Batata louco do falho ordinário. Tá tudo dominado, tá tudo dominado. Toma, 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 sequência de caqueado. Tá tudo dominado, tá tudo dominado. Toma, 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 sequência de caqueado. Os sempre loucos de cruzado. Cuidado, meninos que te vão te pegar. Vou mandar um refrão, não preciso de citato. Vou mandar um refrão, não preciso de citato. E do Adão de um risco do modo pitico bravo. E sempre loucos de cruzado. Cuidado, meninos que te vão te cruzado. Ela chega, pisca quando eu faço. Ela vem mamando sem parar. DJ Patrick, pressão. Ela cai do caminhão. Ela vem me dando sentadão. É que ela fode muito bem. Igual ela eu acho que eu tenho. Ciclo é de quatro novinha, você é sensacional. Trova, xereca do pó, trova, xereca do pau. E aí, que louco é? Ciclo é de quatro novinha, você é sensacional. Trova, xereca do pó, trova, xereca do sempre loucos. Jú da família, os sempre loucos, tá na área. Sempre loucos. Jú da família, os sempre loucos. da Mária. As musas dos sempre loucos de Curuçá. Batata, Maurício e Ju da família ou sempre loucos de Curuçá. Equipes sempre loucos. Veja aí, Magrinho Produções. Já sabe bem qual é o plano Com a mina caça, só me imagina entrando. Ela se amarra no malandro e quer se exibir quando me vê se aproximando. É doce, quer doce, pede MD. Precisa, sei que quer sensação de poder. Sei que é MD, só que é MT. Trouxe amiguinha, nova é doce, era de prazer. Vai que tem pra você escolher. Na história de RJ, ela é uma loja desse pé. Fizem o chique como deve ser. As primeiras damas do sempre loucos. Vai ter sempre alguém falando. Acho melhor cê ir na luta do que cê ficar me assistindo e me corando. Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando. Elas me pedem tudo dentro, mas conheço bem todas as ruas que tô passando. Os brancos tão se perguntando quem é esse favelado na tocha e o ano. Que sempre passa aqui loucando. Vídeo e Magrinho Produções. Já sabe bem qual é o plano. Comparo minha graça, só da imagina entrando. Ela se amarra no malandro e quer se exibir quando me vê se aproximando. É doce, quer doce, pede MD. Precisa, sei que quer sensação de poder. Sei que é MD, só que é MT. Trouxe amiguinha, nova é doce, era de prazer. Vai que tem pra você escolher. Na história de RJ, até os maloca desse pé. Fizem o chique como deve ser. Fizem o chique algo mais curta. Sempre loucos. Magixina a viver. Magixina a viver. E sempre loucos de cruzar. DJ Patrick Pressão. Essa é a tropa dos Raul. Ponte dos cartão clonados. Moleque de Vila é só papo. Faz a limpegona em barro. Essa é a tropa dos Raul. Ponte dos pares são clonados. Moleque de Vila é só papo. É que o moleque é foda, enjoado. Já tá em crise, mas não é tá com a tarde. Cabelo tá reba, dispaçado. Conta todo dia, já tá tudo. Paga que os moleque forte. É que o moleque forte. cuba de Virila é só papo. Tá com xe. Tá batacado. Cô знаю es Cavado. Conta todo dia, diz Raul. Ponte dos cartão clonados. Ponte dos cartão clonados. Moleque divino é só papo. Ponte dos cartão clonados. Ponte dos cartão clonados. Ponte dos barro. ируx vai se Rein regulated. 12? The Best DJ and Productions Batata Louco do Palio Ordinário Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonado Os moleque divino é sovapo Mas eles vão animar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonado Os moleque divino é sovapo Esse moleque é foda, enjoado Tirar tá em crise, mas não é tá com a tarde O cabelo tá reba, disfarçado Contra tudo e dia já tá tudo pro par É que os moleque de porco, se é pipado Tá com as putas pra dentro do carro É vaca, tuco, ou tá marcado Tá adotado, é dos Raul Mas eles vão animar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonado Os moleque divino é sovapo Mas eles vão animar Essa é a tropa dos Raul E sempre loucos de Curuçá Vou falar agora, vê se não bate biela Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento É não caguetar Cagueti da favela Não pode morar O segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos Não se deve mexer O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão e não dá volta a ninguém O quarto mandamento É difícil de falar Favela é boa E aí, DJ Marcos Jorim O quinto mandamento O ladrão estou O rapaz de C3 O safadão do estressador Vou falar agora, vê se não bate biela Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento Tiaguinho da pratinha Ele é sempre loucos de Curuçá O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão e não dá volta a ninguém O quarto mandamento É difícil de falar Favela é boa Já é, DJ Marcos Jorim O quinto mandamento O ladrão estou O rapaz de C3 O safadão do estressador Você está na festa Do DJ Patrick Pressel O DJ Pressel De Curuçá E sempre loucos de Curuçá Eu não sou da batida Eu tô trago a xerega Com o pau vai quebrando Você tá balançando De um lado pro outro Do quarto Pra sala da sala Pra lá de uma vez E balando É perfeito Senta, 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 senta Senta, senta, senta Fecha os olhos agora E vai movimentando Imagina a cena Tô por cima com a boca Ebolando devagar Então vai sentando Vai sentando Senta, senta, senta 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 É DJ Meldi Essa é a DJ Meldi Produzindo o seu sonzão Alô Meldi É no som da batida Eu tô trago a xerega Com o pau vai quebrando Você tá balançando De um lado pro outro Do quarto pra sala Da sala Falar de uma dança Ebolando Né? Eu tô feliz Maurício e Ju da família Ou sempre loucos de curuçar E sempre loucos de curuçar É limitado Futebol clube Diretamente de curuçar Essa é a associação Que tá dando o que falar Essa é a associação Que tá dando o que falar É limitado Futebol clube Diretamente de curuçar Essa é a associação Que tá dando o que falar Essa é a associação Que tá dando o que falar Limitados na Alivia, vamos arrochar Chegamos pra ficar e comandar em puluzar Na diretoria dos limitados O Fabinho Macedo, o bagulho tá fechado Todo final de semana, é dia de resenha Eu tô com os limitados a fim de causar problema Toda segunda-feira, dia de fute e ressaca O bonde tá formado, já vai começar as aulas É os limitados, não fica de bobeira Se tu vacilar, a gente mete de primeira Se tu vacilar, a gente mete de primeira Se tu vacilar, a gente mete de primeira Eu tô com os limitados, eu tô com os limitados Ei, mano! Avisa que o DJ Patrick e a impressão chegou! Eu tô com os limitados Cali, DJ, David, Mega Sempre loucos de cruzar É limitado, futebol clube, diretamente de cruzar Essa é a associação que tá dando o que falar Essa é a associação que tá dando o que falar É limitado, futebol clube, diretamente de cruzar Essa é a associação que tá dando o que falar Essa é a associação que tá dando o que falar Limitados no aliviar, vamos arrochar Chegamos pra ficar e comandar em cruzar Na diretoria dos limitados Eu pago em uma cedo, o bairro e eu tá fechado Todo final de semana, é dia de resenha Eu tô com os limitados, afim de causar problema Toda segunda-feira, dia de fute e ressaca O bonde tá formado, já vai começar as aulas É os limitados, não fica de bobeira Batata, Maulício e Junta Família Os sempre loucos de culo-sar Eu vou de pira e pipé Eu vou de palmeiras Tá acostumado com flash Me sinto muito pack Fogando pinto cheque Rupa de clipe com Juliette Olha a passada dos moleque O bairro e o jeque E te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque Tá com pós set Porque era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode estar no topo Mas não tinha nada, nós veio do povo É quase impossível de ter, mas nós trofou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Marcos Cauê, The Best DJ and Productions Eu vou de Filipe Black, um monte de palmeiras Acostumado com flash, e sinto muito o pack Fogando o pico cheque, roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque, o pai conjeca E te esquece, quem não conhece tá sem internet Despeca o momento dos moleque, tá com pós-exec Porque era difícil de ter, hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode estar no topo Mas não tinha nada, nós veio do povo Equipe Sempre Loucos É quase impossível de ter, mas nós trofou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano Marcos Cauê, The Best DJ and Productions E Sempre Loucos de Curuçá Marcos Cauê, The Best DJ and Productions Marcos Cauê, The Best I Boas Visões Bonas Marcos Cauê, the best DJ in Productions É, DJ Júnior Salles Toma no esperto, porra Caiu no meu papi, caiu bagulho fluir Fazer, tem volta, volta, tu Júnior, volta, soca, volta, tu Caiu no meu papi, caiu bagulho fluir Fazer, tem volta, volta, tu Júnior, volta, soca, volta, tu Júnior, volta, soca, volta, tu Alô, DJ, Patrick, pressão Batata louco do palio ordinário Batata, Maurício e Júnior da família Ou sempre loucos de curuçar Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocari, soca coapo Soca cocari, soca coapo Ela fez longe do feitinho, aí a cutilante é safada Ela fez longe do feitinho, aí a cutilante é safada Tá sentando na vara? Tá sentando na vara Tá sentando na va... Ca-ca-ca-ca-ca-ca- DJ Patrick Fressal, sempre fazendo de sua festa um show É, DJ Júlio Salles, toma no esperto porra Vai rebolando gostosinho pra mim, eu tô chapado, já vou ler os primim Num espelhado vai sentar gostosinho, senta com força, senta no macete Pelo pilança pra ela, essa teva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocarim, soca coaco Ela fez bronze do feitinho, olha que o pilan tá safado Ela fez bronze do feitinho, olha que o pilan tá safado Tá entrando na vara, tá sentando na vara Tá entrando na vanga, tá sentando na varo Cadacacacacacaca, cadacacacacacacatedeo abu M perfectione, todo URGM e patoncada C радacacacacacada, cadacacacacada Outro papo, doför וру וبيefat Algarve Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safari, elas querem sentar por hot chur Alô, Didi, Patrick, pressão Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta mexicana, puta mexicana Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safari, elas querem sentar por hot chur Puta e puta safari, elas querem sentar por hot chur Puta e puta safari, elas querem sentar por hot chur Mas só acaba Você está na festa do DJ Patrick Pressão O DJ Pressão Já vai fogo Da terra do folclore, hoje o rock não se engana Nós vamos pro gigante paredão Mega fama, referência em Curuzá Segura essa pressão Mega fama vai pra cima, respeita meu paredão O Fredinho que comanda aí, deixa o rock mil grau Com Patrick Pressão É rock sem igual O gigante paredão Mega fama vai tocar Aqui no centro detonando o bagulho vai endoidar Sempre loucos De Curuzá Tega, 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 tega Meu gigante paredão, mega fama Bora pro rock doido, que hoje não tem grama Eu quero endoidar no paredão, mega fama Eu quero endoidar no paredão, mega fama Jú da família, os sempre loucos da área Marcos Cauê, the best DJ and productions Maurício Louco, tá na área Na terra do folclore, hoje o rock não se engana Nós vamos pro gigante paredão Mega fama, referência em Curuzá Segura essa pressão Mega fama vai pra cima, respeita meu paredão O Fredinho que comanda aí, deixa o rock mil grau Com Patrick Pressão É rock sem igual O gigante paredão, mega fama vai tocar Aqui no centro detonando o bagulho vai endoidar Tega, 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 tega Tega meu gigante paredão, mega fama Bora pro rock doido, que hoje não tem grama Eu quero endoidar no paredão, mega fama Eu quero endoidar no paredão, mega fama Matata, Maurício e Ju da família Os sempre loucos de Curuzá Bora fazer o rock doido com a família Choptel Bora fazer o rock doido com a família Choptel TJ Patric Pressão Sempre fazendo de sua festa, um show Deixa eu te falar, a parra começou É a família Choptel que a galera dá valor O Milo tá na pista, afim de endoidar Com o Leo e o Renan, deixa o rock rolar Com a família Choptel, o Vini vai no clima O rock já tá doido, hoje nós bota pra cima É parra, constição, Choptel que faz esquiada É a família que domina, é melhor ficar ligado É de Curuzá e o bagulho vai endoidar É de Curuzá e o bagulho vai endoidar É de Curuzá e o bagulho vai endoidar O bagulho vai endoidar O bagulho vai endoidar Marcos Cauê The Best DJ and Productions Equipe Sempre Loucos Equipe Sempre Loucos Que nós bota pra cima É parra, constição, Choptel que faz esquiada É a família que domina, é melhor ficar ligado É de Curuzá e o bagulho vai endoidar É de Curuzá e o bagulho vai endoidar É de Curuzá e o bagulho vai endoidar O bagulho vai endoidar O bagulho vai endoidar Você está na festa do DJ Patrick Pressão O DJ Pressão de Curuzá Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Como se fosse a última vez E sempre loucos de Curuzá É Billy Brasil Banda a partidão do Melody Sucesso Eu sei que agora quer voltar para mim Equipe Sempre Loucos Com você se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não é o mesmo Não Não É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Eu sei o quanto falhei Eu sei o quanto falhei E hoje eu já nem sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Existem noites Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena Eu sei o quanto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais Tinha te sentido mais Eu soubesse que eu soubesse Eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mas Tinha te sentido mais Alô, Didi, Patrick Bressan. 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 É um sentimento que bagunça a mente, tipo intorpecente, que acelera o coração. Faz de volta a minha paz, assim do céu eu não aguento mais. Eu não consigo te esquecer, eu me vendo e me pego a você. Sempre Loucos, de Curuzá. Equipe Sempre Loucos. Hoje eu estou deslamando teu nome, senti o cheiro até do teu perfume, talvez seja a ressaca de amor. Anaílson, tradução. Não me sabe como se some, se tem algum remédio que tome, isso é a abstinência de amor. É um sentimento que bagunça a mente, tipo intorpecente, que acelera o coração. Faz de volta a minha paz, assim do céu eu não aguento mais. Se eu não consigo te esquecer, eu me vejo sempre Loucos, de Curuzá. Se eu pudesse voltar naquela noite, eu me ativo. Eu vou ficar, daqui a algum tempo, a gente vai casar na glória que começou. A nossa história de amor Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como o amor Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei, você encontrou alguém e eu também O teu olhar no meu foi tido certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você contou, você contou Éramos dois ali perdendo tempo Sempre Loucos Se eu pudesse voltar naquela noite, eu me ativo É um big show de gente Éramos dois ali perdendo tempo Vem cá Vem cá Pra que algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como o amor Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei, você encontrou alguém e eu também O teu olhar no meu foi tido certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você contou Você contou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar naquela noite, eu me ativo É um big show de gente Então vou Vem cá Pra que algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Maurício e Júlio Maurício e Júlio da família Ou sempre loucos de cruz Se eu pudesse voltar Vou escolher amor Vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por outra você Pra me abraçar É um big show de gente É um big show de gente Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste É um big show de gente Pressão É um big show de gente 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 Eu ia chorar por você Eu ia morrer de amor Eu ia morrer de amor Eu ia pedir pra voltar Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Eu me apaixonei E você não consegue Vai pegar o fogo Se escolher amor Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por outra você Pra me abraçar É um big show de gente Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste É um big show de gente Não dá Eu vou mesmo homem que ela Ela Melhor amiga Não dá Eu vou menos É um big show de gente É um big show de gente É um big show de gente deserto Eu ia chorar por você Eu ia morrer de amor Que eu irá pedir pra voltar Será que um dia vai, vai me amar? Será que um dia vai, vai me amar? Meu, meu E sempre loucos de cruzar Pela noite eu te respeito Sentada naquele sofá Hoje vinte e cinco, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber, tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Pesta-feira à noite tem balada Esse é o caô Perfeitos momentos, quando jurava é de amor Caralho, tô lá, tá brava Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atender Sempre loucos Nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz, não é Virou ilusão Batata louco do palio ordinário Ele é sempre louco Não vou negar, sofrir de mãos quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo Eu me valorizei Treino de academia e o mar de malhei Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Batata, Maurício e Ju da família Ou sempre loucos de Curuçá